Quem é o profissional? A gente fala muito das profissões, mas quem é o profissional do agora? Quem é o profissional que as empresas buscam agora? Eu acho que é legal a gente mencionar que é muito importante que o profissional que vai entrar numa organização ele esteja preparado do ponto de vista técnico, ou seja, tenha tido background, sei lá, de universidade, de cursos, de estágio, projetos de pesquisa, toda a parte técnica que a graduação fornece, ou a pós-graduação, ou o curso técnico, mas também durante a universidade e depois, e para sempre, na verdade, ele vai continuar tendo várias experiências que fazem com que ele se desenvolva a parte de soft skills, que a gente chama, que são o tipo de competência comportamental, que seria resiliência, flexibilidade, comprometimento de saber trabalhar em equipe, ter empatia com o próximo, porque esse tipo de profissional é o que se mantém dentro da organização, o profissional que tem o conhecimento técnico é muito importante porque ele consegue entrar numa organização, mas é o que consegue lidar com toda essa inteligência emocional quem se mantém e é mais bem sucedido, então hoje, quando a gente fala do tanto de tecnologia que a gente tem vindo por aí, o mundo está mudando demais, o tempo todo, ele está muito volátil, a gente fala muito sobre esse ambiente burro, então é importante que o profissional saiba lidar com esse ambiente e que ele consiga se adaptar desse poder de adaptação muito no mercado de tecnologia, claro, nas outras organizações, nas outras áreas também isso é necessário, mas no mercado de tecnologia em específico, ter esses dois viés, a parte técnica, não deixar de se atualizar nunca e ao mesmo tempo ele ter esse perfil de soft skills, de inteligência emocional bem desenvolvido, que ele consegue se envolvendo com várias situações aí que não são apenas a universidade, não é apenas alguma coisa teórica. A gente fala que o estágio é um bom caminho para isso, na verdade eu acho que é o principal caminho para o estudante conhecer um pouquinho do ambiente organizacional, mas eu também acho que é o papel da empresa se aproximar da universidade, dizendo, a universidade é esse tipo de profissional que a gente busca, vocês precisam talvez focar um pouquinho mais nisso, porque a gente também é um ecossistema, então isso é um pouco do que a Huawei vem fazendo, se aproximando com algumas parcerias em termos de capacitação, mas fora o estágio, eu acho que o estudante que acaba ingressando assim, logo que ele forma dentro da universidade, logo que ele forma na universidade, quando ele entra na empresa, ele tem que participar de todos os treinamentos possíveis que a empresa puder oferecer e tendo esses soft skills que eu comentei, ele consegue entender qual o ambiente que ele está inserido e se adaptando aos poucos, mesmo que ele não tenha experiência. A gente tem diversos exemplos de gente que não teve nenhuma experiência profissional, entra na empresa e acaba se adaptando e tendo um desempenho acima da média, mesmo perto de gente que já teve muita experiência.